Aqui comigo nos estúdios, a Nadir Vilalva, ela que por duas leções foi presidente da AMA, Associação Pais e Amigo do Autista aqui de Três Lagoas. Nadir, primeiramente, bom dia e obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente para falar mais sobre o autismo. Bom, dia 2 de abril é o dia de conscientização. Nós estamos numa semana em que se fala muito sobre o TEIA. A gente pontua muito sobre as condições de crianças, né? Mas a gente estava aqui nos bastidores até conversando. E os jovens e os adultos autistas, como estão essas pessoas? Também tem essa preocupação com essas pessoas, Nadir? Bom dia, muito obrigada pelo convite, viu? Eu sempre fico muito feliz em poder falar desse assunto, que é um assunto que eu aprendi a amar, né, através do meu filho. Hoje ele também é um rapaz, tem 19 anos. E a gente tem falado, a gente tem se deparado, na verdade, com muitas questões em adultos, adolescentes, né? Principalmente nesse momento que eles precisam se inserir no mercado de trabalho. E também aqueles adultos que estão no mercado de trabalho, que estão nas empresas e que às vezes estão ocultos por não saber o que tem ou por ter um diagnóstico e ter um certo receio de divulgação, né? Então a gente tem visto muitos casos. Pessoas que, do sexo, assim, na vida adulta, entre os adultos, o maior número de diagnóstico é entre mulheres. Quando crianças, o maior número de diagnóstico é entre meninos. Por que isso, né? Porque existe o, a gente, no inglês, o masking, em português, a gente fala a camuflagem, isso já baseado em estudos científicos, a mulher tem uma capacidade de adaptação em que ela vai se adaptando, vai se adaptando, vai se forçando, vai sofrendo, mas vai caminhando e, assim, vai tendo outros diagnósticos, né? Como depressão, burnout, burnout, né? Que fala, e outros, até às vezes, até esquizofrenia, outros tipos e vai se tratando de coisas equivocadas, né? Tanto adulto, homem, quanto mulher. E aí, quando vai se deparar, é o autismo. Então, a gente vê isso naquele cunhado que não quer ir em festa nem de final de ano, nem de Natal. A gente vê nas empresas o esquisitão, que não gosta de estar no meio de todo mundo, que ele, por exemplo, entre os professores, também tem tido o diagnóstico, aquele professor que ele não gosta de ficar na sala dos professores. E aí, ele é tido, ele começa até a sofrer um certo bullying pelos colegas de trabalho, por conta daquela maneira diferente de ser, né? E o que a gente tem falado muito sobre isso? Que a gente precisa, em tudo na vida, ver o lado positivo, né? Assim, o autismo não é uma coisa, assim, maravilhosa, não é, tá? Assim, quanto mais nível 2, 3, o diagnóstico, quando as famílias recebem, é muito difícil, principalmente nas crianças. Porém, quando você recebe esse diagnóstico em adulto, de certa forma, é um certo alívio, um certo, assim, nossa, eu não entendia tanta coisa de mim, ou eu não entendia tanta coisa do meu esposo, ou não entendia tanta coisa do meu cunhado, do meu genro e do meu colega de trabalho. E a partir desse momento, eu começo a entender tudo que ele tem. E quem tem o autismo nível 1 ou 2, ele pode se fortalecer, assim como qualquer um de nós. A gente não sabe tudo, nós não somos bons em tudo, os melhores em tudo. Mas eles se fortalecerem no que eles têm de melhor. Eles têm a questão do hiperfoco, eles têm a questão, assim, são pessoas leais, confiáveis. Então, assim, se ele for valorizado naquilo, ou colocado naquele setor de trabalho, que ele realmente consiga se desenvolver, ele vai ser o melhor aonde ele estiver. É, então, a importância, né, Nadir, de se identificar esse adulto, né, com o transtorno do espectro autista, quanto antes. É, muito melhor. Para o próprio indivíduo e para as pessoas que o cercam. Porque, às vezes, o próprio indivíduo, ele já se adaptou com ele mesmo. Mas as pessoas que estão em volta sofrem. Não só se adaptou, como ele também já aceita esse rótulo de ser o esquisito da turma, né? E, na verdade, ele não é esquisito. Ele é apenas mais um autista. Exato, sem diagnóstico, né? Viver a vida toda já com esse rótulo. Ah, ele é estranho. Ah, deixa ele lá. É. E, assim, eu não tenho lugar de fala do autismo, né? Então, assim, eu não posso falar pelos autistas. Porém, assim, para o meu filho, ele teve o diagnóstico aos seis anos. Porém, ele só se viu como autista já com 15 anos. E ele se reconheceu através do The Good Doctor, que é uma série. E aí, quando ele se reconheceu através disso, ele vê o autismo como um dom. E isso é muito importante a gente falar sobre isso hoje, que tem mais conhecimento sobre o autismo, que tem diagnóstico quando é criança, quando é adolescente, também da aceitação da família. Porque, assim, quando a família também não aceita essa criança, quando ele chega na adolescência, ele tem dificuldade em se aceitar. E quando a gente vê que isso é só uma diferença, é difícil falar assim, é só uma diferença. Mas quando a gente fala nível um, nível dois, que são pessoas que são capazes de desenvolver uma vida, a gente tem que ver o lado bom disso também. O grau mais severo é o três? É o três. O três é difícil. O três, assim, eu falo que as mães do três, elas são realmente anjos, são santas na Terra, porque, assim, é uma vida dedicada a eles, né? Eu estava comentando, meu filho agora está fazendo faculdade de terapia ocupacional, abriu aqui, que é uma área que tem muita carência de profissional, principalmente que agora o autismo necessita desse profissional pelas questões sensoriais e não tem. E abriu a faculdade. Então, ele foi fazer, porque o objetivo dele é ajudar outros autistas, e aí eu entrei com ele também, né? Porque, na verdade, o que ele não tem é só coordenação motora de copiar. O resto ele tem tudo preservado. Então, eu vou fazer essa parte, vou estudar também, que a gente gosta, né? E aí, então, a gente, de tudo, a gente sabe aquela história de fazer do limão uma laranja? Então, a gente precisa fazer essa questão de inserção mesmo dessas pessoas no nosso meio, né? Assim, por exemplo, só entre associação, eu vou falar para vocês, nós temos três professoras de universidades, doutoras, que foram diagnosticadas no ano passado. E elas estão dentro da nossa associação. Então, doutoras de doutorado. Então, são mulheres extraordinárias. E elas estão dentro do espectro do autismo. Pois é. E ainda a gente precisa se falar muito sobre o TEIA, falar muito sobre essas pessoas. E ainda falta acesso para essas pessoas, Nadir? Muito. O diagnóstico em adulto, as pessoas têm buscado atendimentos online, têm conseguido, assim. Eu falo que eles são heróis alone, sozinhos. Porque, assim, eles vão chegando através de... Eles vão se descobrindo. Aí, a internet hoje ajuda. Eles buscam profissionais, vão se identificando. E, assim, vão trilhando um caminho solo, um caminho, assim, de heroísmo mesmo. Entendeu? Vão eles mesmos se ajudando. Nós, a sociedade, Estado, nós ainda não estamos preparados. As empresas mesmo. Até para identificá-los. E até para como você abordar uma pessoa assim. Porque quando você aborda a família, já é difícil, né? A escola mesmo, eles perguntam muito, em todas as palestras, como que eu vou falar para essa família que eles precisam buscar. Porque, às vezes, você fala, olha, precisa buscar um neuro, precisa buscar... Não nem fala psiquiatra, porque daí a gente já remete àquela história do louco de antigamente, né? Então, fala, precisa buscar, precisa buscar. Mas você não pode falar, olha, parece que seu filho tem alguma coisa nesse sentido. E mesmo nós, famílias, eu sempre abordo de uma forma muito, assim, olha, seu filho parece com o meu, assim, quando ele era criança. Então, para a família é difícil. Imagina para o indivíduo, entendeu? E aí, você vai em várias questões. Você tem indivíduos que não sabem que têm autismo. Você tem indivíduos que têm o diagnóstico, porém, não divulgam, porque eles têm, assim, medo, receio de como aceitar, de ser rotulado. E aí, essas pessoas estão nas empresas. As empresas hoje ainda buscam o PCD no chão de fábrica, mas eles podem estar na diretoria. E é isso que a gente tem tentado mostrar também, né? Nunca esquecendo, gente, porque, às vezes, o pessoal fala assim, ah, tem gente que fala do autismo azul, né? Mas nunca esquecendo dos autistas nível 3. E todos eles que têm, quando têm o tratamento, eles evoluem muito. Pois é. Nada melhor do que conversar com uma mãe, né? Porque mãe sabe tudo mesmo. E 19 anos já... Já. Tirou a carteira de motorista há duas semanas. Já está na faculdade, graças a Deus. E a gente vai... O dia a dia dele é normal como um jovem de 19 anos. É, ele tem assim, ele é mais recluso, assim. Ele não sai, por exemplo, como um jovem de 19 anos, que é ir pra festa, assim, muito frequência. Não, ele vai em festa de família, ele sai com os amigos de vez em quando, do cursinho. Ele tem alguns amigos, conseguiu já desenvolver isso. Pessoas que ele gosta. Hoje ele namora uma outra autista também. Então, ele consegue ter uma vida assim. Só que assim, a vida de mãe é dedicada. Por exemplo, ele é nível 1, é. Mas a minha vida é pautada na vida dele. Entendeu? Por exemplo, eu posso fazer novos projetos daqui a quatro anos, depois que ele terminar a faculdade. Porque eu tenho que estar na faculdade com ele. Aí eu posso desenvolver, assim, que eu falo projetos individuais, né? A gente vai ver o próximo passo. E assim, a Nadia fazendo o seu relato, quantas outras mães também estão se ouvindo, nos assistindo e falando assim, nossa, a minha vida também é semelhante, né? É, pautada na vida do filho. Depende do... Como eu falo? Do caminho que ele vai trilhar. Daí a gente vai. Uma coisa que ficou muito marcada durante a minha vida como repórter e acompanhando, não só a Ama, mas outras mães, é que os relatos das mães dizem assim, meu filho, quando tá com uma professora, ele se apega muito. Depois muda a professora, ele estranha. No adulto, isso acontece também? Eles trabalham em um setor, muda ele de setor, isso também... Ah, esse choque, essa crise? Ah, há esse choque, essa crise. O que a gente precisa fazer? À medida que, por exemplo, quando você tem o conhecimento, por exemplo, o autista, ele se conhece, ele vai entender por que ele tá alterado, porque mudaram o horário dele em cinco minutos. Porque isso é uma alteração. Então, assim, eles se desestabilizam às vezes. Então, se você pegar e mudar, ó, a partir de... Ó, você vai mudar de setor. A partir de amanhã, você vai trabalhar lá do outro lado da empresa. Se você mudá-lo de mesa ou de local da mesa, já é uma mudança pra eles. Então, você precisa avisar com antecedência. Aí, você vai conhecer o indivíduo. Você precisa avisar com quanto aquele indivíduo? Uma semana? Um mês? Ou você precisa avisar com dois dias? Então, você vai passando a conhecer. Mas aí, você vai preparado. Ele não vai chegar. É a mesma coisa que a criança. Ela não vai chegar pra conhecer a professora no dia que ela vai ter aula. Ela vai ser preparada. Ela vai antes na escola, vai ver aonde vai ser a sala dela, porque este ano a sala dela vai mudar, a professora vai mudar e ela vai conhecer. Mesma coisa o adulto. Você só vai prepará-lo. Então, quando ele se conhece e a empresa o conhece, o que vai acontecer? Você não vai ter dedos pra falar com aquela pessoa, porque você vai saber como abordar. Porque ele, assim, se você vier com uma mudança, é uma coisa fora da rotina dele. E pedir, ele vai ficar bravo. Ele pode até ser meio grosseiro, porque eles são sem filtro que a gente fala. O que ele tiver pra falar pra você, ele vai falar. A partir do momento que ele se conhece, ele fala, opa, peraí, eu tô assim porque alterou meu horário. Mas eu preciso me acalmar, não preciso ser grosseiro com ninguém. E a própria empresa também já vai falar, olha, com quanto tempo de antecedência, eu preciso te avisar se você for mudar de setor. O que você acha da gente te mudar pra esse setor? Vai ter isso? Vai preparando o indivíduo pra essa mudança. Pois é. Nadir, sábado temos a passeada. Isso, é a caminhada, né? Caminhada. É, é. Que é uma caminhada que a gente faz anualmente, né? Essa já é a sétima caminhada, é. Que a gente faz com... É o maior número que a gente tem de famílias, de adesão das famílias, em todos os eventos que a gente faz. Quer dizer, agora a gente tem o dia das crianças, o Natal, assim, a gente tem bastante adesão. Mas é um momento em que a gente leva o conhecimento do autismo para, principalmente, para a área central da cidade, para o comércio, né? E fica até o convite para os adultos, né? Isso. Participar também. É, nos conhecerem, né? Para conhecer, de repente... Conhecer adultos que também vão estar lá, as mães, pais que são... Faz um bem compartilhar esses conhecimentos, traz um alívio, uma calmaria para o coração dessas pessoas, né? Com certeza. Muito mesmo. Então tá aí. Que horas e onde vai ser o ponto de encontro? O ponto de encontro vai ser na Praça Ramstabed, às oito e meia, né? Às nove horas a gente faz a caminhada ali na área central mesmo. Não é uma coisa muito demorada, nem longa. E a gente faz a caminhada lá. E também, além da caminhada, que vai ser neste sábado, na outra sexta-feira, às dezenove horas, nós vamos ter a segunda palestra com a analista do comportamento, a Petula. E ela fez já algumas palestras, inclusive na CEMEC, ela já foi uma vez. Ela faz uma palestra muito na prática, que a gente fala assim até de... Tipo assim, uma instrução sobre manejo de crise. O que que é? Não é você aprender a segurar a pessoa, é você aprender a prevenir uma crise. Como essas pequenas coisas que eu estava te falando, é prevenção de uma crise. Então, ela te ensina a prevenção da crise, o que, pelo menos, o que não fazer quando acontecer uma crise. Então, isso é importante para todos também. Vai ser no dia 12, às dezenove horas, na EMES. Muito bem. Então, até aproveitar aqui e mandar um abraço para a Neuza, né? A nossa presidente da... A nossa nova presidente é a Neide. Neide, desculpa. É a Neide. A Neide, que é a presidente da AMA, Associação Pais e Amigos do Autista aqui de Três Lagoas. A Nadia foi a nossa convidada, porque já esteve aí por a frente por duas gestões. É uma mãe de um autista bastante ativa, né? Assim como outras mães da AMA, que também sempre estão ativas em prol aí a essas pessoas que merecem o nosso respeito e também merecem a inclusão social, aí o que eles têm de melhor para oferecer. Tá bom? Nadir, obrigado, tá bom? As portas aqui do RCN sempre estarão abertas para a gente falar aí do autismo. Tá certo? Nós que agradecemos. Muito obrigada.